Música Nós preparamos esse ano a oitava edição, a jornada acadêmica de odontologia da Uni9 e foi preparada pelos alunos. Então, o curso, o nosso curso de graduação, a primeira edição até a terceira edição o corpo docente, eu como professor, que montava essa jornada para os acadêmicos. E a gente percebeu que a partir de um momento seria interessante que esses acadêmicos que participassem ativamente da jornada. Então, atualmente, eles montam toda a parte de programação científica, toda a parte da grade, é literalmente responsabilidade dos alunos. A organização funciona, primeiramente, a gente pensando o que os alunos mais querem. Então, durante o ano, ao término dessa jornada, a gente já começa as perguntas. O que eles gostaram, o que eles não gostaram, se eles querem que a gente repita algum tema, alguma especialidade. A gente também dá uma olhada bastante no mercado de trabalho, como que estão as novidades, como que as coisas estão acontecendo, para a gente poder trazer um mundo de fora para eles. A gente, esse ano, se preocupou um pouquinho com a parte, o que está muito em moda na odontologia. Odontologia de esporte, que é um ramo que abriu agora para a gente. Odontologia hospitalar, eu tenho a parte de, a biofotônica aqui, que é a nossa área de atuação. Na pós-graduação, nós temos o curso de mestrado e doutorado.